Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Dessa vez vou responder mais uma pergunta do YouTube que veio do André Chaves. Ele tinha até trocado as mensagens comigo pela página do Face, mas é uma pergunta bem legal que eu acho que vale a pena a gente responder aqui. Ele diz, Raquel, adorei seu vídeo, tenho assistido seus vídeos e te dou meus mais sinceros parabéns quanto a desmistificar o uso da coleira eletrônica. Obrigada, André. André diz, tô estudando pra fazer uso com meu cachorro Thor, um golden de 11 meses. Você poderia me tirar uma dúvida, qual o estímulo usado em qual situação? Por exemplo, apito quando quero chamar atenção, recompensa e vibração quando é recompensa negativa, como fazer? Um grande abraço, André. Essa é uma ótima pergunta, eu sei que muita gente que assiste os meus vídeos, principalmente na prática com alguns cães com a coleira eletrônica, tem dificuldade de entender exatamente qual o momento que eu tô usando o sinal da coleira eletrônica pra me comunicar. Eu acho que a melhor resposta pra você é o seguinte, toda a introdução da coleira eletrônica, ela acontece com, primeiro, a gente identificando o menor nível de estímulo possível que o seu cachorro responde. Eu chamo isso de nível de trabalho e é normalmente quando você identifica o menor estímulo que o seu cachorro responde, principalmente em ambientes com menos distrações. Eu gosto de iniciar esse processo casando o que o cachorro já conhece com o sinal da coleira eletrônica. Por quê? Porque a coleira eletrônica nada mais é do que uma extensão do seu processo de treinamento, seja ele com a ferramenta que for, com os comandos verbais que forem. O que você quer alcançar com o uso da coleira eletrônica é essa resposta junto com esse sinal. A coleira eletrônica, ela tem a maioria dos modelos que eu trabalho, e normalmente eu trabalho com a 300, mas tem outros modelos também, todas elas têm função de estímulo e vibração. Alguns modelos como as 900 e a P900 e a E900, que é a EZ, a Easy e a Profissional 900, normalmente elas têm duas outras funções, que são de tom, ou seja, é só um som, e elas têm uma função de aumento gradativo, na verdade, né? Que é assim, você faz uma programação em algumas delas que o estímulo vai aumentando conforme você vai trabalhando com o cachorro. Mas, normalmente, o que você vai ver é o estímulo normal, a vibração e o tom. Tom nada mais é do que um som. Eu, Raquel, gosto de usar exclusivamente o estímulo da coleira. É muito raro eu ter que usar a vibração, por quê? Porque para muitos cães a vibração é alta demais, e a vibração, o nível da vibração não é regulável, como o nível do estímulo é. Então, para todo mundo que usa a 300, que é a amarelinha que vocês sempre me vêm falar, ela tem essas duas funções, estímulo e vibração, e mesmo você girando o dial, que vocês vão ver que vai de 0 a 100, ele só vale para o estímulo, tá? Quando você usa a vibração, é apenas um nível de vibração. E para alguns cães acaba sendo alta demais, para alguns é baixa demais, e ela acaba não te acompanhando no gráfico de altos e baixos de comunicação que muitas vezes você precisa ter com o seu cachorro, tá? Então, eu prefiro, eu, Raquel, uso particularmente o estímulo. Eu uso o estímulo no modo contínuo. Todas essas coleiras têm modo momentâneo e contínuo. A diferença do momentâneo para o contínuo é justamente o que a palavra já descreve. O modo momentâneo é um estímulo de um segundo, e o modo contínuo é um estímulo que vai até 20 segundos. Então, ele tem uma trava de segurança que para depois de um tempo, mas é um estímulo que você coordena melhor. É como dirigir um carro manual e um carro automático, né? Eu gosto do manual porque você tem esse poder de manusear, de intervenção maior, de subir e descer quando você precisa, tá? Então, a sua pergunta é, em que momento eu uso, que tipo de estímulo? Então, eu uso sempre o estímulo. O que é que eu vou fazer? Eu vou me basear no nível de trabalho para o cachorro, principalmente no vídeo que você deixou a mensagem, que é no vídeo do Shadow, que é um vídeo sobre recall principalmente. Então, eu gosto de usar a guia longa com a coleira, e eu vou começar com o nível de estímulo mais baixo. Normalmente, quando a gente treina recall, a gente quer que o cachorro esteja um pouco mais distante, a gente permite que ele se distraia um pouco, eventualmente deite em outro lugar, você vai usar o quê? Nível de trabalho, estímulo, chama o cachorro, direciona com a guia quando ele se compromete a vir até você. Ou seja, ele levantou, já está vindo na sua direção, você libera o estímulo, espera ele vir e paga quando ele chegar, tá? Então, eu não uso coisas diferentes, eu uso só o estímulo. O nível de estímulo, ele varia muito de acordo com cada cachorro. Então, pode ser que você trabalhe recall num ambiente com menor distração, e o seu cachorro, o nível de estímulo dele sendo, sei lá, de repente de 6 a 8, ele responda nesse nível. Mas se você transferir esse exercício para um ambiente diferente, pode ser que com mais distrações você tenha que subir esse nível, de repente, para 10, 12, 15. Tudo depende do cachorro, tá? Então, é muito importante a gente não se prender nos números, e não se assustar se eventualmente a gente tiver que usar números maiores, tá? Na verdade, tudo isso depende muito da sensibilidade do cachorro, e do entendimento, do esclarecimento que o animal tem em relação ao exercício que você está apresentando para ele. Para qualquer novo exercício, seja sentar, deitar, ficar, place, o que você quiser colocar, no início eu sempre caso isso com a comida do dia, eu marco isso com a comida do dia, porque a cola eletrônica, ela pode não só, ela pode desencadear um comportamento, que é, por exemplo, eu sei que o cachorro sabe sentar, eu posso falar, fulano, x, senta, senta, e ao mesmo tempo que eu estou falando, senta, eu estou apertando o estímulo. Assim que a bunda dele encostou no chão, eu libero, ok, pago, entendeu? Para todos os exercícios, a introdução é a mesma. Existem duas situações que o pessoal tem que lembrar. A parte de obediência é desenhada dessa forma, e existe a parte de modificação comportamental, que são situações mais críticas, aonde você entra com um estímulo maior para intervir e recriar uma nova resposta de comportamento diante de uma situação específica, como, por exemplo, você tem um cachorro que sobe no seu fogão, que ele corre o risco de virar o botão do gás e, eventualmente, explodir sua cozinha. Então, o que é que você vai fazer? Você vai criar um cenário e deixar o seu cachorro nesse ambiente. Assim que ele se aproximar do fogão, você vai falar não e vai apertar o estímulo. Nessa hora, não é nível de trabalho, nessa hora é um pouquinho maior, tá? O que é que você quer? Você quer criar uma associação negativa com o fogão. Você quer que ele mude de ideia em relação a ir até o fogão. A partir dali, ele quebre esse padrão e comece a fazer uma escolha diferente. Lembre o seguinte, a coleira eletrônica, ela nada mais é do que uma ferramenta de comunicação que vai facilitar para o seu cachorro criar novas escolhas em situações que podem ser perigosas para ele e alinhar um pouco melhor o seu comando verbal com um sinal mais efetivo, mais eficaz, com um timing mais perfeito, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se era isso que você queria saber, se não foi exatamente. Se você tiver alguma outra dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários desse vídeo você e todos vocês que estão assistindo aqui. Vai ser um prazer responder e tirar dúvidas para vocês em relação a coleira eletrônica. Como eu sempre falo, é uma ferramenta que eu adoro. Eu acho que poderia facilitar bastante para muitos de vocês. É só uma questão de saber exatamente como usar. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve. No próximo vídeo. Tchau.